Bom dia, meu povo. Começaram esse vídeo aí com essa belezura. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso, gente. Que maravilha, olha. Vou mostrar como que tá carregado esse pé. Tô aqui na minha mãe, ó. Aí o pézinho de maracujá dela já dá pra ver, né, pessoal? Olha a quantidade de maracujá que tem aqui. Gente, tá carregado. E já tá uns bitelos de maracujá, olha. Caramba, quando você tem a oportunidade de plantar as coisas assim no seu quintal, é muito bom, né, gente? Sem agrotóxico, sem nada. Tudo natural mesmo. Uma maravilha, gente. Olha que beleza. Já começa aí esse vídeo mostrando essa belezura, ó. Fartura de maracujá, hein? Pessoal, lá em casa tem dois maracujazinhos. Eu já tô numa alegria aqui só. Olha esse sol, que lindo. É muito bonito, viu? Muito lindo. Aqui também, pessoal. Vou mostrar pra vocês também o pé de mamão também. Olha como é que tá carregado. Gente do céu. Engraçado, né? Deu um negócio assim, ó. Um pendão e o mamão ficou penduradinho, olha. Que maravilha. Mas o pendão é grandão, ó. Olha. Show, gente. Olha, aqui já tem, ó. Só que o bicho tá comendo. O bicho tá começando a comer. É qual, mãe, que vai tirar? Tá. Olha, gente do céu. Aí é muito bom. Olha isso. E tá doce, viu, minha gente? Tá doce isso aqui. Maravilhoso. Vou tirar esse aqui também, ó. Porque o bicho já tá pegando nele. Mas esse aqui embaixo parece que tá meio verde ainda. Pode, tá? Olha. Eita, maravilha. Esse aqui, eu acho que tem que esperar mais um pouquinho. Porque ele tá meio verde aqui atrás, ó. Mas vai dar é mamão, povo. Olha. Vai dar muito mamão. Quando amadurar isso aqui tudo... Meu pai gosta de pegar, assim, ele verde, fazer doce de mamão. Conta aí. Quem é que gosta de doce de mamão verde? Meu pai faz um doce que fica top. E aqui, pessoal, ó. Já é o pezinho de pitaia da minha mãe. Olha como é que o bicho esticou, ó. Ela plantou aqui no... Aqui no pé de jaca. Ela plantou aqui na ponta do pé de jaca, ó. E você planta a pitaia, ela gruda. A minha grudou lá no muro. Ela plantou pra mim lá no muro. E olha a dela como é que tá boa. Gente do céu. Veja a hora de dar fruta nesses pezinhos de pitaia. A pitaia é muito bom, viu, pessoal? Olha, pessoal, o mamãozinho que eu peguei ali pra minha mãe. Olha isso aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, se demorar muito, olha o que que acontece, ó. O passarinho invadiu o mamão, ó. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com você aí do outro lado também. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bom, pessoal, se você é novo por aqui, já convido vocês a se inscrever no nosso canal. Deixar o like, comentar e compartilhar bastante. E sejam bem-vindos aqui ao nosso cantinho. Pessoal, nós estamos de saída agora e nós vamos dar um passeio. Eu vou levar vocês comigo e o carro já tá aqui no portão. Deixa eu mostrar o carro pra vocês. Olha, pessoal, o carro! O Uber chegou! Vambora, andar de Uber! Olha o carro da gente! Vou levar vocês comigo que eu vou fazer o quê? Vou pegar pedra pra fazer um projeto lá em casa. Já, já vou falar pra vocês o que é que eu vou fazer. Fala aí com o pessoal, filho. É você que vai dirigir? Então tá bom. Então vambora. Oi, meninas. Falem. Oi. Do... Então vambora, pessoal, comigo. Vou levar vocês pra pegar pedra aqui perto de casa. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, pessoal, de perto aqui de casa. Aqui tem uma mata, ó. Aqui tudo tem dono, né? Mas, ó. A gente aqui é rodeado de mata. Muito bonito aqui pra dentro. A gente vai pegando assim pela rua. Tá vendo? Tem bastante pedra assim pela rua. E a gente não vai entrar em lugar, assim, no quintal de ninguém pra pegar, não. Sabe? A gente pega na rua mesmo. É bastante mata por aqui. Aqui é bem rodeadão de verde. Bem legal. Aqui, pessoal, já tem um bocado de pedra aqui, ó. Aí me dá medo. Dá um pouquinho de medo, sabe? Mas... Tem que arrancar. Tem que tirar. Cuidado, Vale. Cuidado, tá, Vale? Tá muito na beiradinha? É. Ai, Jesus. Só eu mesmo. Ui, senhor. Tropezei. Tropezei. Gente, eu só tenho medo, vocês sabem de quê, né? Não vou nem falar o nome aqui, não. Pelo amor de Deus, eu já fico pensando já se eu vi uma bicha dessa. Já sei. Não dá pra voo, né? É o que eu vou muito pensando. Cuidado, vó. Como é que é pedra? Ali pra dentro é que tem mais, mas eu tô com medo de enfiar a mão aqui, ó. Ai, Pai Celestial Divino. Sangue do Cordeiro, me ajuda. Ui, meu pai. Meu pai Celestial Divino. Ai, aqui tem uma redondinha. Não consegui pegar essa, não. Essa aqui tá duro. Ih, tá duro pra caramba também aqui, ó. Poxa, dei mole. Eu devia ter traga inchada. Esqueci. Caramba. Ah, essa aqui tá bonita, arredondinha. Uma espinha. Vale, não enfia muita mão aí pra dentro, não. Pelo amor de Deus. Poxa, ali. Lá pra frente aqui tinha mais, só que... Veja que o moço limpou. Ai, meu Deus. Se pudesse levar pra casa. Olha, gente, aqui é uma pedra. Ai, aqui, ó. Uma pedra. Show. Meu Deus. Que aventura. Pegou, mãe? Vamos lá pra frente, ó. Acho que agora é só lá pra frente agora. Agora, meu povo. Pessoal, olha eu aqui de novo. Aqui nos fundos da minha casa, né? Onde eu mais passo tempo adentro de casa e aqui nos fundos. Onde eu mais uso aqui no meu quintal. E lá na frente a gente quase não vai, mas já já eu bato um papo com vocês. Enquanto eu estiver fazendo aqui o que eu vou fazer agora, eu bato um papo com vocês e explico por quê. E o que que eu vou fazer por aqui hoje? Eu quero pintar dois vasos que eu tenho aqui. E eu tenho restinho de tinta. Então, eu quero pintar, sabe? Esses dois vasos que eles estão precisando pintar. E precisando dar uma vida, né? No vaso. E como eu tenho tinta, né? Eu já vou aproveitar, já vou pintar eles. Porque eu quero dar um jeitinho no meu quintal, sabe, pessoal? Tô precisando dar um jeito aqui no meu quintal. Eu só varro meu esposo rosa, né? Passo a voçadeira e eu venho varrendo. Mas eu tô precisando dar um jeito no meu quintal. Confesso a vocês que eu tava bem desanimada de tá ajeitando. E eu gosto de fazer, né? Porque às vezes bate desânimo mesmo, é comum. Mas eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de meter a mão na terra. Eu gosto de plantar. Então, pessoal, os vasos são esses aqui, tá vendo? E aí, olha, eles são lindos. Só que tá precisando de vida, né? Tá bem castigadinho de ficar no quintal. Já tô com minha tinta aqui em cima. É tinta já de outra coisa que eu fiz, ó. Tinta branca mesmo. Já tô com meu rolinho, com meu botinho aqui improvisado. Pessoal, já tô com minha tinta aqui preparada. Agora eu vou começar a pintar o vaso. Vou bater no papo aí com vocês, tá? Por que que eu não fico muito lá na frente de casa? Gente, a frente da minha casa não é morada, sabe? Então, o que que acontece? A gente quase não fica muito lá na frente. Por quê? Você fica um pouco sem privacidade, sabe? Então, eu prefiro ficar mais aqui nos fundos. Eu e as crianças. Eu gosto de privacidade. E... Lá na frente a gente não tem muito isso. Quando a gente tá lá, que a gente tá limpando o quintal, ou as crianças tão brincando com alguma coisa, e passa o pessoal na rua, o povo passa tudo olhando pra dentro da nossa casa, sabe? E aí, eu fico um pouco incomodada com isso. Aí, então, eu nem fico, sabe? Pra evitar, eu não fico, porque eu sou muito caseira. Eu sou muito na minha. Então, eu prefiro, assim... Fica mais quietinho no meu canto, entendeu? E aí, às vezes, a gente quer ficar mais à vontade. A gente quer botar uma cadeira lá na frente, pra poder conversar. E as pessoas olham mesmo, tá? O pessoal olha mesmo. Então, o que que acontece? Tira um pouco sua privacidade. Você fica um pouco sem graça. Às vezes, você quer... Igual, tá muito calor. Na parte da taxa, uma sombrinha boa lá na frente. A gente quer botar uma cadeira pra conversar, pra ver os crianças andando em bicicleta. Não pode, né? Não que não pode. A gente pode, sim, porque é nosso quintal. Mas eu não gosto, eu não me sinto à vontade, entendeu? Mais por... Por essa questão de se sentir à vontade. Então, a gente quase não fica. E eu tenho um quintal, uma parte tão boa lá na frente. Lá na frente é muito bom, sabe? Tem um espacinho. Meu quintal não é muito grande, não. Meu quintal, ele é 15 por 30. Ele é 15 de largura por 30. Assim, ficou o primeiro. Não é muito grande. Mais que uma família de 5 pessoas. Até que dá, sabe? A gente se vira muito bem. A gente tem espaço. As crianças têm espaço. E, assim, aqui em casa eu quase não aproveito. Eu fico mais aqui atrás ou na minha mãe. Por conta disso. Que a gente ainda não conseguiu fazer o muro da frente. Mas, se Deus quiser, a gente coloca nossos planos nas mãos do Senhor, né? Só Ele mesmo aqui. Que vai nos mostrar a hora que a gente tem merecimento pra aquilo ali. Porque a gente corre atrás pra ter as coisas. Mas, a gente também tem que merecer. Se Deus vê que você merece, aí sim, né, pessoal? Aí sim você conquista as coisas. Então, quando a gente tiver oportunidade, a gente tiver dinheiro pra poder estar fazendo isso. Com certeza a gente vai fazer. Porque eu quero muito aproveitar. Lá na parte da frente, eu tenho vontade de fazer também uma churrasqueira. E eu tenho vontade de ter um fogão além. Bom, pessoal. Pessoal, eu tô voltando aqui pra mostrar o resultado, né? De como que ficou os vasos pintados, ó. Eu mostrei pra vocês pintando só esse aqui. Esse aqui não deu pra mostrar. Aconteceu alguns imprevistos aqui em casa, né? A minha filha passou mal ontem. Teve uma reação alérgica. E aí, eu tive que parar, né? Eu tava aqui pintando. Eu tive que levar ela lá no hospital. Mas, graças a Deus, ela tá bem. Já foi medicada, né? E, graças a Deus, ela tá bem. E aí, eu tive que parar. Quando eu cheguei pra pintar, já era tardezinha pra noite. Aí, eu consegui até pintar ele. Só que aí, a noite choveu. E escorreu toda a tinta, né? Só ficou algumas partes desse aqui. Aí, agora eu retoquei. Ele tá fresco ainda. Acabei de passar tinta nele. Ali, tá vendo? Tá escorrendo algumas coisas... Algumas... Um pouquinho de tinta, porque... O vaso molhou demais, né? E aí, como eu queria terminar aqui, pra mostrar pra vocês, eu pintei. Mas, se por acaso precisar de... De um retoque novamente, aí eu passo. Vou esperar secar bem. Aí, eu passo de novo. Mas, já ficou bem bonito, ó. Tá bem branquinho. Só aquela parte, ele mesmo, que tá escorrendo. Porque eu também acabei de pintar esse aqui. Aquele ali, deu pra secar bem. Mas, esse aqui, ainda tá aí na saga de... Seca e... Seca e molha de novo. E seca e molha de novo. Por conta da chuva, que tá chovendo bastante. Dá pra vocês verem. Né? O chão tá todo molhado. Ontem, choveu bastante por aqui, gente. Muita coisa. E esse foi o resultado aí. Quando ele acabar de secar totalmente. Eu pintar onde precisa ser pintado. Aí, eu vou colocar eles lá na frente do meu quintal. E, no próximo vídeo, eu mostro aí pra vocês. Bom, pessoal. Hoje é dia 8 de março. Dia Internacional da Mulher. E é uma alegria pra nós ser lembrada, né? Ter um dia pra comemorar. Pra festejar. Pra ser lembrada. Mas, nós sabemos, né? Que todos os dias é nosso dia. Dia de mulheres fortes. De mulheres guerreiras. De mulheres que correm atrás dos seus sonhos. De mulheres sonhadoras. De mulheres incríveis. Nós somos genuínas. E ter um dia pra comemorar, né? Um dia que foi feito para lembrar sobre nós. Sobre a nossa importância no mundo. É muito gratificante, né? É um dia importante. E é gratificante pra todas nós. Então, eu vou tirar esse finalzinho aqui do meu vídeo. Pra ler um poema que eu gosto bastante. E que eu tenho esse poema pra mim. Sabe? Pra eu, Carolina. E eu acredito que seja pra todas as mulheres aí desse mundo. Nesse mundão afora aí. Então, eu vou tirar esse finalzinho aqui. Pra poder ler um poema pra vocês. Esse poema é de Cora Coralina. Que é um poema que eu amo. E o nome dele é Solfeita de Retalhos. Então, eu vou ler aqui pra vocês agora. Em homenagem a todas as minhas escritas que estão aqui. E as que ainda vão chegar, né? Então, eu vou ler aqui pra vocês. Solfeita de Retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha. E que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos. Nem sempre felizes. Mas me acrescentam. E me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro. Em cada contato. Vou ficando maior. Em cada retalho. Uma vida. Uma lição. Um carinho. Uma saudade. Que me torno mais pessoa. Mais humana. Mais completa. E penso que é assim mesmo. Que a vida se faz. De pedaços. De outras gentes. Que vão se tomando parte. Da gente também. E a melhor parte. É que nunca estaremos prontos. Finalizados. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos. e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim. De retalho em retalho. Possamos nos tornar um dia. O imenso bordado de nós. O imenso bordado de nós. Cora coralina. Assim é a nossa alma. Pedacinhos de retalhos. Que a gente vai costurando. Na medida que a gente vai vivendo. E um dia a gente vai se tornar. Um grande tecido. De retalhos. De pessoas. De momentos vividos. Das nossas histórias. Cada um tem sua história. Para contar. E nós mulheres. Cada uma de nós. Também temos nossa história. Para contar. E esse poema. Diz muito sobre nós. Sobre nossa alma. Sobre quem nós somos. De verdade. Então. Fica aí uma pequena homenagem. Para cada uma de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam o seu dia. Mas lembrando pessoal. Que o nosso dia. Todos os dias. Nós somos guerreiras. Todos os dias. Nós somos lindas. Todos os dias. Nós somos. Mulheres fortes. Todos os dias. E mesmo naquele dia. Que a gente está se sentindo mais. Quietinha. Que a gente se sente. Mais fraca. É onde a gente. Cria uma força. Que nem a gente consegue. Entender. É sobre nós. Mulheres. Então. Espero que vocês gostem. Desse. Desse poema. Que eu li. Para cada uma de vocês. Parabéns. A todas as mulheres. Que estão aqui. No meu canal. E todas as mulheres. Desse mundo. Fica aí. Meus parabéns. E pessoal. E pessoal. Vou finalizar aqui. O vídeo de hoje. Espero muito. Que vocês tenham gostado. De passar mais um dia. No Criando Afetos. Obrigado. Pela presença. Pela presença. De cada um de vocês. Aos pouquinhos. A gente vai crescendo. Nosso canal. Então. Obrigado. Pela presença. Pelos comentários. Eu fico muito feliz. De ler cada um comentário. Que vocês deixam aqui. Para mim. Então. Obrigado. Por estar me ajudando. A crescer aqui. O meu cantinho. Tá. E antes de terminar. Pessoal. Eu vou deixar a roupa. Das minhas amigas. Aqui na descrição. Do vídeo. E vou te pedir. Com todo carinho. Para vocês ir lá. Ir lá. E conhecer o cantinho delas. E não esqueça. De dizer. Que vim pela Carol. Aqui do Criando Afetos. Eu tenho certeza. Que elas vão gostar muito. Da presença. De vocês. Por lá. Tá bom? Um beijo. Um forte abraço. A todos vocês. Tchau. Tchau.